Se eu te disser que existe uma base secreta aqui nessa neve, você acreditaria? Hoje eu vou reagir e testar as melhores bases secretas do Minecraft e ver se elas são verdadeiras ou falsas Bora ver qual é que é, tá? Tem um espaço bem pequeno, né? Que ele só tá demonstrando como fazer uma base secreta Ele colocou um sniffer, duas placas e... Pera aí Não, 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 não Essa porta é muito fácil de ser aberta Ah, não é fácil não Até porque precisa de redstone Mano, calma aí Ele usou um sniffer pra tá abrindo a porta Essa daqui é a minha base secreta Obviamente é só uma demonstração Porque eu tô muito curioso pra ver se realmente funciona Bom, primeiramente ele colocou a porta de ferro Que pra quem não sabe, ela é impossível tá sendo aberta A não ser que tenha algum sistema de redstone Então é por isso que lá dentro a gente vai tá colocando placa de pressão Só que é claro, quem vai tá acionando não é a gente Inclusive nessa parte a gente já pode tá cobrindo essa porta Bom, pelo que eu vi, ele colocou água em volta Isso porque o sniffer, ele é programado pelo Minecraft pra não pisar na água Mas a gente vai burlar isso usando essa semente Colocar aqui no survival Obviamente eu não consigo tá entrando aqui na minha base Mas se eu pegar essa semente na mão Ó, cês escutaram? O sniffer tá logo aqui na porta Chegando muito essa semente Se liga, ele tá cheirando muito E aí sim, com a porta aberta Eu posso tá entrando na minha base secreta E aí, como cês podem perceber Ele passa bem longe ali da placa de pressão Então acabamos de confirmar Que essa base secreta é realmente verdadeira Ela funciona Tá, já tô observando esse próximo Ele tá falando que é uma base secreta 2.0 E a única coisa que eu tô reparando É que tem um andaime Bora ver qual é que é dessa... Tá, ele colocou um andaime E tem neve ali do lado O que que ele quer fazer com isso? Ah, tem neve Ah, ele escondeu a base secreta dele numa neve O que será que não funciona? Se você tentar fazer uma base secreta E colocar bastante neve assim no chão Do nada Pode ter certeza que ela não tá nada secreta Então é por isso que eu vou fazer direto E um bioma de neve Pelo que entendi A gente só precisa tá cavucando Alguns blocos aqui pra baixo E a partir daqui Você pode tá fazendo a sua base secreta E a minha base saiu disso Pra isso aqui A entrada da minha base tá logo aqui Então o que eu tenho que fazer É subir bastante andaime Então vai subindo, vai subindo Até a metade dessa neve Bom, aí depois é só pegar a neve E colocar aqui em cima Chegou a hora da verdade Vamos ver se é possível mesmo Entrar ou não Tá, será que é... Tá, eu realmente me perdi Eu perdi minha própria base, mano Ah, tá aqui, tá aqui, ó Tá, beleza A gente desceu alguma coisa Ih, funcionou Não é possível Realmente é uma base secreta Muito fácil de ser feita Gente, a gente pode ver Que realmente funciona Se liga só Dá pra entrar e sair tranquilamente E ainda se você quiser Você pode ficar só um pouquinho aqui, ó Pra espiar quem tá em volta Eu só recomendo colocar alguma coisa Pra você não tá se perdendo Mas a gente viu que é totalmente verdadeiro Bora ver qual é que é desse próximo Ele tá falando que essa base secreta Não é fake E foi feito ali no 1.20 E ele falou também que é sem mods Olha, eu não sei não É uma placa meio suspeita Mas bora ver qual é que é, né A gente não viu qual é a base secreta Ah, não, 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 não Calma aí Que? Não é possível, mano Essa daí é a base secreta? Assim, eu não sei vocês, gente Mas eu nunca vi esse bloco na minha vida Tipo, eu nem sei se é possível Cara, é literalmente uma madeira Com buraco no meio Às vezes eu posso tá errado Mas eu vou usar esse comando Que me leva direto aqui pro bug É onde ele fez essa base secreta Bom, ele fez utilizando essa madeira Que, é claro, se a gente quebrar aqui Dá pra perceber que não tem aquele buraco no meio Vamos ver se muda alguma coisa Se eu colocar essa madeira aqui nesse bioma Ele também acabou pegando um alçapão feito de cerejeira Que é esse rosa aqui Tá, então vamos lá Coloca a madeira aqui desse jeito E... O que eu tenho que fazer agora? Ele não fala nada Ah, tá, lembrei Ele colocou um sniffer ali por perto Não sei se muda muita coisa Será que eu tenho que colocar a placa? Sai daqui, sniffer Você tá me atrapalhando? Tá, se eu fechar e abrir Vai acontecer alguma coisa E... É claro que não Isso aqui é totalmente fake Não faz sentido nenhum Ele mentiu pra gente Bora ver qual é que é desse daqui Ah, beleza É uma passagem secreta usando uma enxada Bom, o primeiro passo é achar uma árvore A gente tem que achar obrigatoriamente uma árvore Pra basear nossa base Colocou ali um pistão com slime Ali na parte de baixo Que ele vai basear a base Ah, beleza Colocou uma alavanca Que vai tá empurrando uma porta Ah, beleza Até então é um sistema de redstone fácil Mas como eu não manjo muito bem Pode ser meio complicado Ah, não é a enxada que abre A enxada é só pra você ver a alavanca Tá, isso daí é interessante Bom, o primeiro passo ele falou que é achar uma árvore E claro Árvore tem de monte aqui, né Eu vou escolher essa árvore Bom, o que a gente precisa fazer é o seguinte Quebrar esse bloco, colocar a alavanca Uma redstone por aqui E um pistão virado pra cá Porque dessa maneira Vai ser empurrado algum bloco Que vai ficar aqui No caso eu já tenho que tá deixando O bloco bem aqui em cima Pô, sai daqui ouvilha Tá me atrapalhando Bom, deixa eu só acionar Ó, dá pra perceber Que aqui que vai ser nossa base E sim, vai ser a menor base do mundo Mas com uma grande riqueza Bom, pra completar Aqui embaixo do pistão Ele pediu pra tá quebrando alguns blocos Colocar um bloco bem aqui embaixo E aqui a alavanca Até porque Quando a gente acionar essa alavanca Vai abrir a nossa base Só que é claro A gente precisa também tá fechando, né Foi só passar aqui um monte de escada E depois fechar tudo aqui Agora sim, é só pegar a inchada Acionar essa alavanca E vai aparecer a nossa base secreta E é claro Só tá ativando aqui de novo E pronto E pode ficar tranquilo aí Com seus diamantes Cara, é totalmente verdadeiro E funcional Isso daqui é perfeito Só tem que tomar cuidado Pra ver se não tem ninguém por perto Ô, velha O que você tá olhando? Sai pra lá Próxima base secreta Bora ver qual é que é Em quatro blocos de altura Do chão da sua casa Quatro blocos de altura O chulker no lugar que você queira E depois Será que a base secreta Vai ser usando esse chulker? Agora você pode tampar Aqui o buraco que você fez E pra entrar na sua passagem secreta É só subir aqui em cima da caixa Deixa eu ver qual é que é Subiu em cima da caixa Abriu Não, 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 não Calma aí, que? Gente, vocês acabaram de ver isso Ele colocou um chulker E quebrou alguns blocos embaixo E a passagem secreta É simplesmente Ele olhando pra baixo E entrando dentro da chulker box O teste vai ser feito Nessa casa da vila Bom, eu vou colocar aqui Mas antes, é claro, eu já tava me esquecendo A gente tem que colocar alguns barris Não, calma aí Tem que ser um pouco mais em cima Colocar esses blocos Colocar aqui E beleza Agora a gente quebra alguns blocos aqui embaixo Que vai ser a nossa passagem secreta E depois a gente fecha esse lado tranquilamente E acredite se quiser A nossa base secreta tá pronta Pessoal, comente aqui embaixo Vocês acham que é verdade ou falso? Não sei não, cara Uma passagem secreta Atravessando uma chulker box Vai ser exatamente como ele Olhou aqui pra chulker Foi lá, abriu e Não, 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 não Calma aí, que? Funcionou, véi Como assim? Será que é porque eu tava no criativo? Lá no vídeo, se não me engano Eu tava no criativo também Tá, calma aí Agora eu tô no survival Bora ver qual é que é Abri a chulker E, mano, não é possível Não, juro pra vocês Como que eu não sabia disso daqui antes? Ah, se liga só Se eu sair da chulker Ainda funciona, véi A gente só espera um pouquinho E pronto, tô aqui Passagem secreta Qual é que é? Assim Quebra isso Do lado de um Ah, beleza Calma aí A gente já fez uma base secreta Dentro de uma árvore, né? Será que vai ter outra? E do lado do tronco Quebre um, dois, três, quatro E dois pistões Virado pro tronco Desse jeito Do lado do pistão Coloca uma tocha Calma aí É muita redstone O bode redstone conecta um aqui Virado pra tocha Um aqui E outro virado pra lá Desse jeito Tem que conectar com a tocha Tampa tudo isso daqui E quebra o bloco Onde está aí na redstone E em cima da redstone Coloca uma pedra E um botão de pedra Pra ficar camuflado Quase não Apertar o botão Vai abrir uma porta secreta E você pode fazer uma salta Cara, toda essa engenhoca Pra conseguir abrir uma porta Bom, achei uma parede Então a gente vai lá E cresce uma árvore Eu acho que eu tenho que quebrar Um pouco de bloco aqui Cresce logo a árvore Aê, beleza? Cresceu? Bom, beleza Aí ele falou que a gente Quebre uns blocos aqui Aqui também E esses daqui do fundo Pra gente estar colocando Nada mais, nada menos Do que os pistões Deixa eu só fazer um teste Pra ver se eu não estou fazendo errado Tá, beleza Olha só A nossa passagem secreta Vai ficar aqui dentro Mas já que não vai ter alavanca A gente coloca uma pedra E uma tocha de redstone Igual ele fez lá Bom, depois a gente vai Fazer um mini sistema Passando redstone Até aqui no canto E bem aqui em cima A gente vai estar colocando Um bloco de pedra E eu já posso estar fechando tudo, né? E aí como aqui é feito de pedra Eu coloco o botão de pedra Quando eu apertar Vai liberar Nossa passagem secreta Ah, mas aí que fica A grande dúvida Como que eu vou sair daqui? Ó, tenho que confessar Que essa base secreta Eu não curti muito não Tipo, de longe Dá pra ver Aquele botão Não é tão secreto Eu vou tratar isso daqui Como falo Base secreta Embaixo da cama É o que tava escrito ali Tá, beleza Escavou um buraco Colocou escadas Tá fazendo um bloco por cima Ué, cadê a cama, véi? Onde fica a cama nessa história? Colocou um carrinho ali embaixo Colocou outro carrinho Calma aí, gente O que esse cara tá fazendo? Até agora tá interessante Mas lembrando que pode ser fake Tá, colocou as camas Em cima dos carrinhos Agora ele só tá fazendo Uma decoradinha ali, né? Colocando os blocos de um lado Tocha do outro Coisa básica Ah, você abre a trapdoor Ele consegue estar entrando no carrinho Tá, e obviamente Construindo a base dele Que aparentemente Ficou desse jeito aí Pra sair É só clicar no carrinho de cima E já era? Pouco suspeito Bom, pelo que eu entendi É um buraco desse tamanho E aí a gente coloca Uma escada aqui E outra escada aqui Ah, depois ele colocou Alguns blocos aleatórios Que eram o suporte Só pra estar colocando o carrinho E é claro A gente quebra essa parte O carrinho vai cair ali Faz a mesma coisa aqui Do outro lado E a gente vai ter um carrinho De cada um Cara, só tem que tomar cuidado Eu acho que pra não empurrar Esses carrinhos Se eu não me engano Eles mexem Bom, aí pelo que eu entendi Ele colocou gramas aqui De um lado E vai dar suporte Pra colocar cama Tá, o principal a gente já tem Depois aí Ele só decorou como deu Mas creio eu Que o mais importante Dessa construção São esses alçapões É pra fingir Que tá decorando, né? Mas na verdade Quando a gente abrir Esse alçapão Ah, eu acho que eu coloquei De um lado errado Deixa eu ver se eu colocar Desse lado Ah, tá Já sei o que aconteceu Ele colocou todos os alçapões Em cima da cama E eles não ficavam pra cima Só assim pra baixo Eu tava confundindo Enquanto a gente abre aqui Obviamente só pisar aqui Nesse carrinho Quando a gente sair Estamos na nossa base secreta Pra subir é só vir Nesse carrinho Tá, beleza A gente ficou muito bugado Meu Deus Onde que eu tô, véi? Aí depois só apertar shift E tô em cima da cama Cara, eu tenho que confessar Que isso daqui é inacreditável De todas as bases secretas Que eu fiz aqui Essa daqui é uma das melhores Olha, de verdade Vou dar uma nota 10 Confirma aí, véi Outra base secreta E calma aí Tem alguém reagindo Um shorts Tá, mas bora ver Qual é que é Ou será que ele tá vazando Eu não faço a mínima ideia Ele colocou ali Alguns pistões grudentos Tem um sistema de redstone Até que básico Bom, pelo que eu tô percebendo A base secreta Tá dentro de uma montanha Isso daí é bom Tem um observador E cara, como tá funcionando Ué, calma aí Ele já acabou Porque ele... Ué, ué Não, 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 não Calma aí, gente Ele tá com um balde na mão E quando ele clica com o balde A porta abre Não, isso daí não é possível É totalmente fake Será que ele colocou algo a mais Daquele observador Tá, deixa eu ver Ele colocou alguns blocos ali atrás E só colocou um observador mesmo Eu achei a montanha perfeita Pra tá vazia nessa base Bom, pelo que eu entendi Ele quebrou dois blocos E aqui do lado Coloca dois pistões E ele vai fazer um sistema De redstone bem simples Onde vai ter um observador Virado pra cá Queria ver o que seja isso Bom, o observador é o seguinte Quando você coloca um bloco, né Dá pra perceber que Enfim, fica maluco ali Bom, gente Agora o sistema tá feito Eu tenho que abrir aquela parte ali Então deixa eu ver Pegar o balde de água Ué, calma aí Eu coloquei errado Então se eu clicar aqui É, nada acontece Se eu colocar o balde de água Também não Cara, como que ele fez isso? A única maneira de vazia essa parada É colocando um bloco aqui E quebrando Se eu colocar uma água Nada acontece Fala sério Que essa última Realmente vai ser fake Se você gostou desse vídeo E quer que eu faça mais vídeos Testando shorts De base secreta Se inscreve aqui no canal E assiste esse vídeo Que tá aparecendo agora Pra você Você não vai se arrepender E aí E aí